Você vai conhecer agora um destaque da região leste mineira, um policial rodoviário federal aposentado que se dedica a escrever livros para contar histórias reais durante a carreira. Olha que legal! Nossa equipe foi conversar com o autor sobre uma das obras literárias, né? E a reportagem está aqui, ó! Literatura no VG, pode balançar! De Lucas Barbosa é um apaixonado pela escrita e pela literatura. Ele começou a escrever muito antes de entrar para a polícia. O que parecia ser um hobby se tornou carreira. Em suas três obras publicadas, relatos do dia a dia, histórias vividas por ele e por pessoas que conheceu ao longo do caminho. Eu sou policial rodoviário federal de carreira e tive muito prazer de trabalhar aqui na Vila Isa, em Valadares, no meu início de carreira, em 96, 98, esses anos todos. E fui convidado a viajar para os estados depois. Fui para Roraima e estive e morei em Brasília o resto do meu tempo, são 22 anos em Brasília agora. E para quem quer escrever, tem que viver. E como bom baladarense, eu morei quatro anos nos Estados Unidos também, antes da polícia. Morei em outros estados. O escritor conta que os primeiros livros começaram a ser escritos dentro do antigo posto da Polícia Rodoviária Federal, no bairro Atalaia, entre os personagens das suas histórias, motociclistas, motoristas, colegas de trabalho e andarilhos. Na época, era a máquina de escrever com datilografia. Eu tive o prazer de ser aluno do professor Antônio, lá do centro de governador Valadares. A escola de datilografia, na época que a gente tinha datilografia, passava até em concurso, né? E eu de madrugada, aqui no posto da Vila Isa, várias vezes, os amigos pediam para parar de datilografar, porque eu perdia o rumo e ia escrevendo a noite toda. E aí criando, eu tenho textos gravados de 80, 90, que eu estou copilando de novo para poder publicar um dia. Então tem muitas histórias guardadas, porque as pessoas vivem a história, vivem o dia a dia e têm muita vontade de contar aquela história. E eu tive o prazer de ter o dom de escrever e poder publicar. O escritor conta ainda que os andarilhos renderam muitas histórias, tanto que elas viraram tema de um livro. Convivendo com pessoas nas rodovias, convivendo com pessoas que trafegam pelas rodovias o dia a dia, nós temos aqui na BR-116 pessoas que vêm do Nordeste ou vinham e paravam praticamente aqui sem dinheiro, perdiam até a dignidade. E eu procurei ajudar o máximo de pessoas possível nessas situações de rua e de vulnerabilidade, porque dentro da miséria existem várias escalas de miserabilidade. Então, infelizmente, acontece. Quem eu pude ajudar, eu ajudei. E esses dados todos foram me dando condições de escrever meus livros. Então este aqui fala sobre caminhantes das estradas, como as pessoas viram o andarilho, como a pessoa chega àquele ponto extremo de miserabilidade. De Lucas Barbosa iniciou sua carreira na polícia em 1976. Trabalhou em Teófilo Ottoni, Caratinga, Governador Valadares, Roraima e encerrou a carreira em Brasília. Foram 25 anos trabalhando em diferentes regiões do Brasil como policial rodoviário federal. A escrita sempre foi uma paixão presente na vida do De Lucas e a estrada sempre esteve na vida dele, como sua maior companheira e também maior fonte de inspiração. Quando eu coloco mais ou menos reais, você tem o dom de trocar e fazer do seu jeito. Aquela história que aconteceu com o cidadão X, você escuta aquela história. Hoje mesmo aqui em Valadares, passeando em Valadares, estou passando uns dias aqui, eu escutei algumas histórias que já estão, alguns tópicos no meu celular, que futuramente vão virar histórias. Então, no Brasil, para escrever é muito caro, o retorno é muito difícil, mas a inspiração vem no dia a dia. A inspiração vem em você viver a vida. Seu novo livro é intitulado 20 contos mais ou menos reais. Nele estão presentes algumas histórias dos tempos de polícia e muitas histórias vividas pelos muitos lugares onde viveu. Essa história mesmo aqui, viajando sozinho de moto, um assalto, uma investigação e uma quadra de prisão. Ela se torna o sonho de todas as pessoas que passam por essa situação que eu passei. Porque eu viajei sozinho para o sul da Bahia, de moto, Brasília, ao sul da Bahia, e chegou no sul da Bahia, eu fui assaltado. Me deram uma capoeira e levaram meu celular. Eu fiquei meio chateado, fui lá, no dia seguinte me identifiquei para a PM local e consegui investigar e prender o assaltante e recuperar meu telefone. Então, acho que é o sonho de todo mundo, né? Poder recuperar seu telefone, poder prender o cara e falar com ele, ó, você não está com essa bola toda, não. Então, quando a gente pode fazer isso, vira uma história. Essa história verídica aconteceu comigo, eu levei um chute no peito, não reagir, porque é um celular, não compensa você reagir. Eu não estava armada, deixei a arma na pousada, foi um dia fora de época. Então, aconteceu comigo isso. E no dia seguinte eu identifiquei a pessoa e consegui recuperar meu telefone. Então, isso é uma das histórias de vida que aconteceu, aconteceu comigo. Tem várias que aconteceu com os amigos. Você vai achar essa história interessante, mas eu aconselho as pessoas que vão, que têm interesse de escrever, que não desistam. Escreva, publica, conte sua história, que é muito interessante. Pode não ser pra você, mas no futuro vai ter muita utilidade. É, rapaz, eu tenho vontade de escrever sobre a minha história de vida. Ou alguém escrever minha biografia, era melhor, né? Não, eu mesmo escrever, vai dar um trabalho. Você tem vontade, Evanique, de escrever sobre a sua vida? Você, inclusive, você viu olhar o título do livro ali? É, 20 contos mais ou menos reais. Hã? 20 contos mais ou menos reais. Um policial. Ô, De Lucas, você vem aqui na TV Leste, você escuta a história do... É, você tem uma história bacana. Aquela que você carrega os peixes? Aquela história... Não é, Gabigol? É, o De Lucas vai escutar essa história, vai fazer um livro dos 400 páginas. Se conversar com ele aqui... Hã? É verdadeiro. O título do livro dele é 20 contos mais ou menos reais. As histórias são reais, ele muda só as personagens. É, ué. Tô falando com você. Tô falando com você.